Eu gosto de viver muitas vidas diferentes, de me desligar de tudo à minha volta. Mas eu também gosto dos desafios do dia-a-dia e estar com a pessoa que melhor conhece. Mas o que eu amo mesmo é quando tudo isto acontece no mesmo dia. A rotina pode ser maravilhosa. Novo Seat Ateca. Seat. Novo Seat Ateca. 399 euros mês. Sem entrada inicial e com tudo incluído.